Aquele que tiramos fotos, sou o menino. Ah, é foda, né? Conhece bem a família. Pediu uma reta aí, ó. Não dá pra ir embora, se vai dar. Ah, essa estrada aparecendo, era pra lá mesmo, né? A gente vai lá pra Rota Redonda, aquela região de Minas Gerais. É, só que lá é mais estreito, né? Não, não é aquele... Bem antes. Caratinga... Agora chega ali naquele lugar visto ali, mas lá tava arrumando tudo. Jaraguá. 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 Nova Era 44, hein? Ele mandou pegar um desvio aqui em Nova Era, Itabira, mas eu não sei, né? É. Complicado, né? Tem muita obra ali na frente. Mas é complicado aqui, não conhece o divino... Aí, começa a esobra agora, ó. É... Tava fazendo a duplicação, mas é... Parou tudo, eu fiz um pedaço, eu fiz outro... Aí, ó. Começa aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é duplicado, né? Só que não terminou do outro lado, aí fica assim, né? Olha lá, do outro lado tá pronto. Nova Era. Caiu uma barreira esse dia aqui, não sei se liberou. Tava vendo um vídeo direto ali. Nova Era. Como é que vem? É. Eu conheço já... muito bem ali. Tanto vídeo que eu vejo de cara. Foi interditado esse aqui na Rodovia. Aquela chuva lá, de janeiro. Tá vendo? Esse aqui é novo. A outra vai passar lá em cima. Olha lá, tá ali de lado. Continui na Rodovia BF380 aí. Aí, a galera aí tá duplicada. Quer dizer, já fizeram uma parte, liberaram outra. Essa aqui é a parte nova, ó. Concreto. Concreto. Tá muito grosso essa parte aqui, aqui, ó. Ela vai passar lá, ó. Tá vendo ali? Ah, não. Esse aqui é o desvio que teve. Ah, agora eu tô vendo. Tá aqui mesmo? Não, não é aqui não. Não é que tem um vasinho aqui do lado. Não, não é que tem um vasinho aqui do lado. E aí, ó, tá bom? Aqui, ó. Não é que tem um vasinho aqui. Tá bom. Esse aqui está frio. Quantos graus está aqui? 29 graus. Uma ponte estreita. Não, não é? Caminhão grande. Ponte estreita ainda? Uma curva ainda. Aí a parte nova vai lá fazer uma ponte prontinha lá, sem acesso. E onde que está presa aqui? Ela vai vir por lá. E onde que está presa? Aqui no barranco? Não, presa no chão. Ela vai passar lá em cima. Eu já vi isso aqui. Filmagem aqui do Geraldo, do Kaiserhof. Tem um Luiz, Luiz não sei o que. Sempre assisto o vídeo deles aqui. Lombada. Tudo parada. Vai passar do lado ali, ó. Vai demorar, hein? Ah, vai. Olha como é que está aqui a rotuvia. O que que é isso? Esse pedaço aqui está feio. Aí galera, olha como é que está esse pedaço. O meu caminhão vai ter torto. Ah, olha. Afundou tudo aqui, ó. Aqui é como é que é carro do caminhão. É, está lá bom. Agora a parte de construção já demora mais. Por isso que o Divino pediu para ele sair. Não sei aonde. Eu não sei direito, eu não conheço. Aí, não sei o que é carro do caminhão. Aqui não está boa não. E. Imagina passar aqui em janeiro, dezembro. É o mês que chove muito. Aí a ponte nova, ali ó. Olha-o e bate-se-pouce. Ele bate-se-pouce. E bate-se-pouce. ali ó, a rodovia vai passar por lá, vai desativar isso aqui, mas olha só, até agora o viaduto fica primeiro pronto do que as estradas, olha que colosso, a gente olhar no aéreo é uma coisa, a gente vê assim, é outra coisa não, hoje é pré-moldado, vem já, faz parte aí se eu não me engano vai vindo a aplicação logo em seguida é passar a noite aqui não é muito bom não né tem mais uns pedaços ali lá pra cima Uberlândia, Uberlândia é longe também a estrada vai passar por ali ó aí vai e sobe o viaduto é, sobe pra cima e pula eu já vi um, olha as galinhas soltas ali um galo ainda que você... vai lá? ué, tá penida, onde tem galo? não, isso é só o viaduto, ó olha lá rapaz, olho na família, galinha tem que ter trouxe beleza é só sem pé, trouxe fotógrafo olha agalinhada hein olha essa parte aqui ó dispararam tudo isso aí isso aqui é a parte nova ó parece que a outra vai vim ali ó o rio aqui né não sei tá prontizando logo agora é do outro lado mesmo não termina logo né é lá é lá aí o hotel verandê por isso tem mensagem de uns aqui é lá o concreto é a grossura do concreto que é é e eu fiz ferragem cheio de ferro é só que você já ouviu é é é é é é é é aí o o Começou para o fim do bicho. Assim não fica bom. Não, não pode ser bom. Você se deu assim. Eu já tirei. Eu já tirei. Eu já tirei. Então vem aqui. É um parque de doisA. Não tem tudo, mas em partida. Eu já tirei o aumento. Está com a pontinha. Eu já estou indo a ter um parque de doisA. Aí eu já não estou indo a meilleur ver o que é mais importante. É um parque de doisA. Ah, essa pontinha aqui, eu assisti tantos vídeos aqui Só que eu vi aérea Estranho É que eu pensei meio um pouquinho, foi um pouquinho soma aí Será que você vai embora, eu sei, eu tive, já é melhor Passa Ah, colocando prático agora no carro Ouro E aí Música É muito calmo É muito calmo Vou pegar alguma coisa para trás Aí galera, passando aqui da 381 Essa região aqui eu não sei quem é Não conheço bem isso aqui Mas tem muita obra em, a duplicação Tem buraco lá, né? Oi? Tem buraco Onde vai passar a rodovinha lá em cima, né? Parece que sim A gente vê uma filmagem por cima, agora a gente vê aqui então tá bem diferente Ah, liberaram aqui a duplicação, um pedaço Ai que beleza Liberou emburacada Ah não, liberou nada Só um pedaço aqui ó Não, tá aqui não devia, devia que acabou Desceu um pouco Mandou para adiante Isso aqui é a nova Isso aqui é a nova De gasolina Seis e sessenta e nove, hein? Quem faz uns filmagens, sabe aquele que ele falou? Vai Sentando o dedo no live Ele fazia muita dúvida Geraldo Ele é da região É Ele é da região Ele é da região É Ele é da região de Belo Horizonte O Kaiser Robb É a mesma peça lá Olha aqui ó, caiu ó Ah é tipo, arrancou para esse pedaço aqui ó Eu vi isso Olha lá Levantou com tudo Era o sol, né? Era Meu Deus Se fosse de pé De cair Ah é aqui a nova era ó É isso mesmo Não, não é Não é Não é Não é esse pedaço que eu estou pensando Não é esse pedaço que eu estou pensando Fechão de Antônio Dias, hein? Tá vendo? Tem umas partes do picado, né? É muito pouco, mas tem KM 299 aqui ó Da Fernaldia 381 A Fernaldia lá na Belo Horizonte e a São Paulo Mas é continuidade da 381 Esse pedaço aqui tá bom Tá tudo duplicado ó Dá para andar até melhor aqui mesmo assim Tchau 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 Tchau